É, os Estados Unidos estão ameaçando o juiz. Mas faz parte, gente. Mas eu não acho que o Netanyahu escapa. Sabe por quê? Porque a situação está ficando ruim no mundo inteiro. Os protestos chegaram até o Japão, cara. Os protestos contra o genocídio já estão até no Japão. Então é muito difícil, né? O Netanyahu, ele é o tipo do cara que não entendeu que o mundo se virou contra ele. Não está entendendo isso, que o mundo se voltou contra ele. Ele não quer entender isso daí. E algumas autoridades americanas também não. Vocês querem ver o negócio? O Biden falou hoje para não usar a Guarda Nacional contra os estudantes. Isso quer dizer que ele vai usar a Guarda Nacional, gente. Se ele está falando que ele não vai usar, é porque ele vai usar. Ele é um político. Ele vai usar a Guarda Nacional disso, eu não tenho a menor dúvida. Disso eu não tenho a menor dúvida. Deixa eu achar aqui o documento da Guarda Nacional para vocês. Espera aí. Quer ver? Espera aí. Biden diz que a Guarda Nacional não deve intervir nos protestos no campo. Quando o político fala isso, é porque é o contrário, né? Eles vão para a Guarda Nacional para intervir. Então é isso. Nós estamos num mundo de ponta cabeça, gente. O Bruno está falando que seria o maior erro do Biden. Não tem mais para onde errar. Ele errou completamente. Ele errou completamente. O Netanyahu está indo para o buraco. Vocês não estão entendendo uma coisa. O Netanyahu está indo para o buraco, está puxando o Biden junto. É um abraço de afogado. O Netanyahu deu um abraço afogado no Biden. Essa é que é a verdade.